Finalmente eu tô me mudando pra minha casa nova, olha só que bone... Vocês... Minguado, rápido! O quê? Oi, Mii, oi... Você é cego por acaso? Você não tá vendo aquilo não, ó? É um vulcão? É um vulcão e ela vai estar vindo pra cá! Vamos, corre! Rápido! Não, 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 não! Tá muito quente! O Hulk, o Hulk, o Hulk... Tá muito o quê? Minguado e... O que vocês estão fazendo aqui em frente, o vulcão? Vocês ouviram aquele estouro? Fez assim, ó... Eu vi, eu vi com os olhos... Fez assim, ó... E tá com o lago pra todo lado! Sim, tá escorrendo lava! E, pessoal, aqui é muito perigoso... Não, não! Não pode ser perigoso! Eu acabei de comprar minha casa nova! Esquece isso, Minguado! A gente vai morrer se continuar aqui, anda bem! A lava tá vindo pra cá! Ela tá vindo pra minha casa? Sim, e vai esquentar e vai pegar fogo! Alguém! Vai pegar fogo na sua casa? Não, 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 não! Daqui eu não saio! Daqui... Que mentira! Então, Minguado também vai pegar fogo, Hulk! Dá uma ajuda! Não, não! Minguado, se eu fosse você... Eu pegava suas cordas e saia correndo! E por que eu faria isso? Senão sua casa vai pegar fogo! E como é que você sabe que eu brinco... Olha lá! Vocês ouviram de novo? Eu ouvi! Vamo logo! Eu não quero morrer, vem! Ai, 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 ai! Tá bom, tá bom! Mas pra onde a gente vai, pessoal? Eu botei minhas duas naves ali em cima! A gente pode... As duas, vem! Uma é minha! Não! Você chegou depois! Ele vai começar a voar! Oh, 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 oh! Calma aí, calma aí! A gente é três! E só tem duas naves? É! É, eu já tenho uma, né? Eu já tenho uma nave! Como é que é isso? Como é que é isso? Uma pra mim e uma pra vocês dois! Ah, não cabe nos dois aqui! Eu já sei, me engordo! O quê? A gente pode tentar fazer uma competição! Não, eu não gosto! Uma boa ideia, competição! Ah, então... Aí, sabe o que a gente faz? O quê? A gente faz isso! 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 Muito grave! Não! Eu virei uma... E aí? Volte, meu irmão! Oh, 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 oh! Parou! Não! Você pode ir parando de me transformar em galinha! Vai, Mingota! Vamos fugir e tal! O Hulk virou bicho! Vai! Não! O Hulk vai virar! Ah! Eu vou ir embora! Tchau pra você! Não! Não, 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 não! Pode parar! Parou! Parou! O quê? Parou! Porque eu tive uma brilhante ideia! Qual? Então, o vulcão não é grande? É O vulcão não solta lava? Sim Solta Então, eu tenho aqui na minha mão um balde A gente pode subir lá e jogar o balde Eu também tenho um balde Vem, 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 vamos tentar Um balde de água? Vocês acham que vai funcionar? Eu acho que não Eu acho que vai vir Eu acho que não vai dar não, pessoal Então, eu vou para o foguete Eu tive uma ideia, amigado Eu tenho essas balas de neve, eu posso tentar tacar lá E pode congelar Vai, congela Deu muito errado Eu acho que você vai ter que pular lá dentro Você pula lá dentro e sopra a boca Não, não, não Eu não vou entrar lá dentro Mas, pessoal Olha só Eu não quero deixar a minha casinha Ela custou muito caro Ah, depois a gente compra outra pra você A gente tem que sair daqui A gente precisa sair daqui Vem, pessoal Vem, vem Calma, calma A gente precisa decidir Tá bom? É, só tem duas naves, né? Eu sei disso, seu burro Então, é por isso que vai servir a nossa competição Fira, eu não gosto de competição A nossa competição Você sabe? Hum, não, eu tô perguntando pra você Ah, não, eu não sei Foi você que deu a ideia Já sei Ah, quem conseguiu desse primeiro ganha Não, não Não, não Não, não Não vai, deixa Desci Não, isso não é uma competição que é comprovada? Não, não, tá errado Eu já sei uma O quê? Quem é mais bonito? Mas é claro que sou eu, né? Não, sou eu Só eu Não, eu Eu que ganho para a nave Eu já sei Então, pede para o pessoal Deixar nos comentários Quem é o mais bonito de língua Exatamente Pessoal Deixa aqui nos comentários Porque eu quero saber Quem é mais bonito Uhum Mas, pessoal O quê? A gente precisa decidir isso logo Porque daqui Ah Ah Mas daqui a pouco O vulcão Ele vai entrar em erupição E vai E a sua casa vai A minha casa vai Procada Já foi Não O quê? Ah Agora eu vou Para com ele Não, não, não Não, não Ah Não, não Não, não Você estragou Nosso foguete Ah Mas Eu só faço isso aqui Eu só faço isso aqui Pronto Ah, tá Tchau Então pra você Mas agora ele tá sem gasolina Céu burro Tá fazendo E tá anoitecendo E o vulcão Vai ficar mais quente Ah Mas e agora Como a gente vai sair daqui Não é possível Não é possível Eu já sei Me engordo Ah Vou te jogar no meu boli Vou jogar roquinhota Vou, gente Ah, não, não, não Eu vou cair Eu vou sobrar Tchau 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 Usarem o foguete E eu fico aqui Na minha casa Não, 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 não Eu não vou te deixar aqui Você é nosso melhor amigo A gente não pode Deixar você virar lava Não Mas quem disse Que eu vou virar lava Eu não vou virar lava Ah Tem um vulcão ali Não, não, não Eu sei que o vulcão Dali Mas eu não vou virar lava Porque eu Sou Minquado 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 Ah, ah, ah Eu já sei A gente pode pegar uns blocos E tentar jogar água lá em cima do vulcão E aí a lava toda vai sumir Isso É verdade Mas como a gente vai subir lá Primeiro Alguém come esse doce aqui Que doce Eu come Quem doçou comigo Que doce Eu quero Eu quero doce Eu quero Hum, tá bom Uh, uh, uh Eu quero Ah Esse doce É muito bonito Uhum Ah, ah, ah Ah, ah, ah Minquado Você me deu um doce Estragado Não foi ela não Foi o quê? Ah, eu também tô com dor de barriga Ah, ah Pessoal A gente precisa dar um jeito Nesse vulcão Senão ele vai Vamos lá pessoal Vamos subir lá logo Calma Eu tô pegando bloco Pra gente ir lá É, se o biguado não arrumar Vai virar minguado assado Ai, não, não, não A gente precisa salvar A casa A gente precisa Ah, a sua casa me empurrou na lava Como é que a gente vai subir agora? Ai, 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 ai Olha A gente pode subir pela água Assim Ó, muito esperta Gostei, gostei 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 Tira a água Não, 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 não Não, não, não Minguado Peguei, peguei Peguei Ah, agora jogou Aqui Olha pessoal Eu acho que a gente conseguiu apagar o vulcão Olha A gente conseguiu A gente tem que pular na água Deu certo Agora a gente pode comemorar Sim, salvamos a casa Vamos, patos A gente tem que pular na água